Começou a circular Começou a circular express 2, 2, 2, 2 Da central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso Tá depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando Partindo pra lá, pra 2001 E dois e tempo afora Até onde é essa estrada Do tempo vai, vai Do tempo vai, vai Do tempo vai, vai Menina, do tempo vai Segundo quem jantou No Expresso Lá pelo ano 2000 Estas ao final Tu perco sua vida Da terra mais concebida De vento, de fogo, de água e sal Oi, de água e sal De água e sal Oi, menina, de água e sal Começou a circular Express 2, 2, 2, 2 De partiu direto de bom sucesso Pra depois Como sua circular express 2, 2, 2, 2 Da central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece um bonde do morro Do corpo bagulado aqui Só que não se pega e entra Pra sentar e andar ao trinho É feito um brilho Que não tem fim Oh, que não tem fim Que não tem fim Oi, menina Que não tem fim Nunca se chega no Cristo Conreto De material e qualquer coisa real Tipo esse dos mil E foi esse tempo afora o Cristo E como que foi visto Subindo ao céu Vai subindo ao céu No meio de nuvem Brilhante e subindo ao céu Começou a circular o espécie Dois, 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 dois E parte direto de bom sucesso Da depois Começou a circular o espécie Dois, 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 dois Passando ao Brasil E parte direto de bom sucesso Brilhante e subindo ao céu Começou a circular o espécie Dois, 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 dois E parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o espécie Dois, 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 dois Da central do Brasil E parte direto de bom sucesso Brilhante e subindo ao céu Começou a circular o espécie Dois, 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 dois E parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular os press Dois, 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 dois Para a central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso Pra de boito ano 2000 Começou a circular as pés Dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso Pra de boi